beleza cara entrei aqui no adoc já começou aqui galera porém já estamos ganhando aqui nem 2.4 sei lá e vamos relembrar que galera os velhos tempo da velho tempo aqui da fn sk né cara porque quem tem quem pegou pegou quem não pegou não pega mais cara vai ter feito tudo meu para com isso meu deus já começou ruim por aí galera só joguei uma já vim joga aqui já fazer pegar mais um aqui de fn sk é que eu quero dizer eu quero dizer que quem pegou isso é fn sk pegou que não pegou aliás eu acho que ela voltou pra loja não estou informado aí cara eu acabei de acordar tudo isso lá porém a lembrei ela saiu aí do que aí nem caralho viajando cara que porra foi essa eu tô fez bem e aí galera beleza vamos vamos aqui dá uma jogadinha numa toque que eu acabei de fn sk velho caralho quanto tempo eu não jogo que fn sk cara tem muito tempo que eu não jogo com essa aí tomei uma grana faz muito tempo que eu não jogo com essa arma meu ai vai eu sou muito mesmo velho eu tô muito mesmo acabei de acordar para fazer da gameplay para vocês aqui e vou mandar um um salve tipo o rodinho que está pedindo para mim a bebê né aí olha atirando no pé do cara meu pelo amor de deus vou trocar minha mira aqui para ver se eu vejo eu não costumo jogar com essa mira cara eu gosto de jogar com porém vamos lá quero ver se o melhor aqui a minha precisão né cara porque olá é ruim é ruim é o recurso dela né cara sobe bastante entende que ficou tão pouco a vega que aí caramba que deu a gente tem que ter play e colocar na truquete do tempo o meu Deus do céu meu Deus do céu de play como você tá vendo meu Deus do céu ai meu Deus que tem muito ver se eu quero saber que foi a meu que tem um parado que aqui ó para mim ficou vou matar ele ele até play e Eita play meu Deus cai na boca da aula cara eu tô um pouquinho mesmo de uma partida e eu venho fazer aqui me falei para vocês então não vai ter dois meu Deus assistência 355 meu Deus do céu pois é cara eu vim fazer essa game play para vocês aqui eu queria tirar um pé ali E aí E aí E aí o cara eu gosto de jogar eu gosto de jogar com silenciador eu acho que eu seguro melhor que que eu precisão dela ó eu perdi e vai ter play para que você fez a de play ser muito um vez cara como é que se deixa faltar bala velho e da galera você passa muito tempo e joga com esse esquece que precisa de bala para matar né cara o opa 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 aí já não deu para pular velho o black chegou aqui metendo um palo em todo mundo toma black para que não posso falar ela tem que ter uma gaste amanhã eu tô muito vez por aí a velha para com isso você play meu deus do céu você já jogou melhor você já foi bem melhor por aí galera por aí você tá mano cara eu não consigo dar um hs eu não consegui tapar o cara deu mega granadeira aqui meu tá porra meu deus aqui peguei que eu tô aqui eu tô aqui o outro cara bonitinho cara eu sou fez desse cara aqui ó não sei porquê não acerta só o cara tá aqui o carregaço não vou esquecer de pegar e não aí aí meu deus é que ela tem meu filho aí cadê o cara cadê o cara cadê o meu deus meu deus do céu tô muito mesmo cara se eu não tivesse tão mesmo eu já estaria aí com cadeia de quatro mil meu deus eu olha lá o tanto que eu tô mesmo o risco eu sou mais adate indefinido quer dizer qual tiver que mais estratégia é mais estratégia eu não quero a gente paguei a minha cara ela ai 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 pôr 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 ai se quer né filho vai morrer minha costa meu deus do céu do fazer isso com o tio play o tio play gosta tanto de vocês e aí galera galera eu queria falar pra vocês que quem não curteu a fanpage por favor vamos curtir a fanpage pra tá por dentro do das postagens em beleza estou a fim de fazer uma live e não tenho quase ninguém aí do canal na fanpage isso atrapalha bastante e dificulta até mesmo eu falar com vocês cara então por favor curte a fanpage pra tá por dentro aí das promoções que eu tô pretendendo fazer e é pelo um card escrito né graças a deus chegamos a um cara espero que cheguei a 23456 e quanto mais chegar quanto mais vocês visualizar os vídeos quanto mais vocês ajudar o canal mais vou tentar trazer sorteio para vocês para vocês beleza e se gostaram dessa game play desse vídeo espero que vocês dêem um like eu visguei bastante cara visguei mesmo mas é que acabei de acordar joguei um pouco febre tá muito tenso hoje beleza mas por favor de aquele like ajuda o canal a crescer que estamos junto aí beleza valeu pessoal não esquece de curtir a fanpage cara valeu é mais foi isso mas ficou mais ou menos 33 barra 13 33 barra 13 eu pesguei muito e aí e aí Obrigado.